Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, depois da boa vitória sobre o Tombense. Cruzeiro classificado para a final do Campeonato Mineiro, aguardo o adversário que será conhecido neste domingo. A programação hoje chega em Confins, no início da tarde, Marcelo Moreno. Teve jogo do futebol feminino, a programação até a final. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Supermercado BH, quinta maior rede do supermercado do Brasil. Tem sempre um pertinho de você. Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio. Você pode confiar, acesse idealpv.com.br. Eu quero primeiro aqui agradecer o pessoal da Ideal que esteve ontem no nosso camarote, aquela parceria com o Ancho Catering, que é quem faz a operação do Mineirão, toda a parte ali de alimentação e bebida. E a gente tem um camarote na parceria com o Ancho. Então, dois associados da Ideal estiveram lá e muito bacana o carinho de todo mundo. E eu só quero aqui pedir desculpas para muita gente ali, quando eu tinha descido para a coletiva, eu acabei esquecendo o carregador do computador e tive que voltar. E estava para começar a coletiva do Nicolau Camon. E quando eu passei ali perto do setor daquele camarote Brahma ali, enfim, logo no primeiro andar dos camarotes, muitos torcedores viram que eu estava passando e pediram ali para tirar foto. E eu, na medida do possível, consegui tirar foto com alguns ali, mas não foi possível com todos, porque senão eu iria perder o início da coletiva e estava precisando ajustar tudo lá. Então, quem estava ali, às vezes pode ter visto, ah, o Samuel passou na correria, que era correria mesmo, porque ia começar a coletiva. Então, peço desculpas aí, mas não é nada além disso, porque para mim é um prazer receber esse carinho de todo mundo e ter essa oportunidade de retribuir tanto carinho que vocês têm com o meu trabalho. Então, só para esclarecer aqui, que depois aí pode aparecer, ah, o Samuel estava correndo, etc, enfim. Então, só fazendo esse pequeno esclarecimento. Boa vitória do Cruzeiro, time na final, 3x1, um gol do Pereira, uma assistência, um gol contra, jogou muita bola. O nosso camisa 10 e, repito, uma boa atuação do Cruzeiro e agora o Cruzeiro esperando o adversário da final ou América ou Atlético. Segundo jogo, hoje à noite, no Independência, o Atlético tem a vantagem, porque venceu a primeira partida por 2x0. O domingo é de folga e os jogadores do Cruzeiro só pensam em final a partir de quarta-feira. Hoje, segunda e terça, 3 dias de folga para os jogadores, porque tem a parada para a data FIFA, não tem jogo no próximo final de semana. A partida de ida da final somente no dia 30 de março, é um sábado e aí vai depender. Ou se será na Arena do Atlético ou se será no Independência. Então aí, 3 dias de folga para os jogadores do Cruzeiro. Ontem também teve jogo de futebol feminino, estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro A1, Cruzeiro e São Paulo empataram por 1x1. O jogo foi no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, São Paulo que é sempre um time forte no futebol feminino. E o Cruzeiro encarou, estava até vencendo ali no finalzinho, São Paulo acabou empatando. Para a gente fechar, hoje chega a Belo Horizonte, Marcelo Moreno, ele que vem para essa preparação especial. Para uma despedida, o Marcelo Moreno desembarca 1h45 da tarde em Confins. E ele, muito provavelmente, tendo carinho de torcedores nesta chegada no aeroporto em Confins. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Legenda Adriana Zanotto